Mais ou menos algumas coisas que eu não sei fazer, só isso. Olá pessoal, tão bem. Eu tô aqui a... Não queres ver? Tô mal. Finalmente eu tô aqui outra vez no... Ah, cala-te, matei o fogo. Finalmente eu tô aqui outra vez no Varface, pessoal. Eu vou jogar Varface Battle Royale. Granolichar, tá-me a copiar. Eu também fiz um vídeo desses. Lembras-te, Cabe? Eu fiz Varface primeiro, eu fiz Varface primeiro que tu. O quê? Vocês vão ficar aqui, vão por causa de ser progredidos. A sério? Mas eu tenho mais visualizações, já tô um caldo. Ah, é, é. Então vamos ver. Eu vou ver quantas visualizações eu tenho. Agora vai dar um trabalho só pra ir. Ok, na minha hora mesmo. Pessoal, pessoal, nós estamos a brincar. Tipo, isto é brincar, não é? É a sério. Eles assim, ah, eu estou fazendo terra. Eu já nem sei mais quando é que foi o meu primeiro Varface Battle Royale. Eu tenho 23 visualizações, eu acho. Eu acho, eu não sei se tenho. Eu acho. A minha primeira Varface Battle Royale foi... Que era o Vint, só que não. Não sei porquê. Eu não quero ser uma... Eu não quero ser uma... Tem poucas visualizações, por isso eu vou procurar outra. Yeah! Olha... Deixa eu ver... 23, 23 visualizações. Bora lá. O quê? No Farface? Vamos dormir, Matheus. No Farface, eu tenho 12. Eu nem sabia. O que é que tu mais vius agora? Toma. Já vai brincar. Faz mal, eu também tenho mais inscritos. Não quer saber. Toma. Eu não perguntei. Bora lá. Sim, não me perguntaste, mas eu disse, só para tu saberes. Eu só estou aqui a dizer que toma, 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 toma. E agora o Vint ali bem, diz-lhe, toma. Eu, adieu. Toma. 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 Eu não sei que armas é que existem neste jogo, eu não sei mais nada deste jogo, pessoal. Eu só trouxe porque me apeteceu a trazer, não é? E vai ver a série de Minecraft. Não, não, ele trouxe esse vídeo para ganhar felizações, para ganhar dinheiro para ele comprar umas novas calças. É por isso. Eu já disse que o dinheiro ganha-se com os anúncios. Errado. Errado de nada. Não, não, eu acho que é com felizações. Eu acho. Oh, Gaby, eu queria dizer agora uma coisa, mas... Não é? Oh, Gaby, não é que é felizações que ganhas coisas. Gaby, eu ia dizer agora uma coisa boa e má, Gaby. Agora estás calado, não é? Gaby, eu ia dizer uma coisa boa e má, mas, tipo, o que é que tu disseste antes? Diz, eu quero ouvir. Não, porque é que tu... Ah, é lá, tu disseste errado, não é? Eu não queria dizer, eu só pensando em minha cabeça... Ah, não acho melhor não dizer. Eu disse assim, eu oufei a tua mãe quando te pariu. O que eu fiz? Mesmo que... Isso é para estar estúpido a falar. Olha, montes de truque. Não, montes de truque. Oh, eu estou com uma fama, acho que mirar na mão. Ah, eu estou morrendo. Morri. Ah, eu tenho famas nesse show. Espero que morras. Morres. Nunca mais vís. Vou morrer. Oh, Gaby, isso foi... isso foi para estar chunga, meu. Lembras-te de ser para estar chunga? Já não jogo mãe. Já não jogo mãe na pacote. Mas, não sei se eu fosse. Oh, oh, eu já não abro pacotes no FIFA há pacotes. Não, eu já não abro pacotes no FIFA há pacotes. Ah! Pacotes, estás a ver o que é? É tipo coisas. É? Não, eu já não... Eu já não houve pacotes a pacotes, moço. Eu já não jogo mais pacotes, meu. Pô, eu fiz água infinita aqui na nossa casa. Yeah! O Zé Pobrifica? Eu gosto de dizer tipo o Zé Pobrifica. Ganha um livro! Só que eu... Não, eu estou brincando. Eu ganhei um cacho, ok? Aquela bosta, botão. É sério? E eu? Mentei isto! Estou bem. A tua mãe deve estar tipo a ter assim, na sério. Estou bem. Mateo? O Mateo morreu. Não, eu só fui dar um beijinho na minha mãe porque ela é gostosa por caralho. Estou bem. Mateo? O Mateo morreu. Estou bem. Eu estou a sentir que tu vens aqui, meu. Eu estou a sentir. Porque eu estou a olhar pro mapa. E tu estás pois a perto, meu. E tu estás pois a perto, meu. E tu estás pois a perto? O que é? O que é? O que é? Olha atrás de mim. Em baixo. Olá! Oi! Ah! Isso parece uma gaija. Porque eu sou uma gaija. Eu ganhei uma coisa mentira. Aqui é um creeper. Outra vez! Olá! Olha o que eu ganhei. Viste? Já. Eu sei o que é isto. Podes me dar. Agora. Eu só queria te mostrar. Ah! Eu não quero botar. Lá vai a cana! A sério? Eu não quero botar. Eu não quero botar. eu vou jogar este aqui que não sei o que é que é pessoal ele sabe se vais ao google não vou que não me apetece até não sabes foi a primeira tia sério porque o teu é podre vou fazer uma coisa agora é difícil agora tu nem sabes qual é a minha qual é a tua é a minha olha gostas gostas não pessoal eu vou fazer série de tipo fortnite eu já faço naturalmente de varface minecraft h1z1 paladins talvez gta e é isso eu depois vou ver se eu ainda compro outros jogos e talvez vou fazer tipo reagir de coisas e tentar não rir eu ganhei bacalhau ganhei bacalhau eu tenho novos bacalhau e olha a creeper temor uuuh e toma lá as tuas botas um desgraçado Oh! O que é que é? Oh! O peixe que muito gosta! Matheus, sabe o que é que ele fez agora? Estava aí no Fortnite quando tens de armas carregas no triângulo para mudar de arma. Eu carreguei no triângulo aqui no Mike sem querer. Porra! Mas esta ovilha não tinha cabeça. Que é isto? Com licença. Eu vou passar o Matheus. A sério Matheus? Pedecia uma desculpa. Porra! Desrespeitaste uma família. Vou sair, oh Tom. Estou a brincar. Ah! Ah! Oi! Bate-me na casa. Está certo. Tu não estás aqui! Tu não estás aqui! Tu não estás aqui! Tu estás acreditado! Ai que filho da mãe! Oh Gabi! Isso não é um bala! Tu estás acreditado! Não! 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 Porque eu não estou a ver aqui no mapa! Estou a falar a sério! Onde estás? Oh! Eu não estou de acreditado! Mas eu estou longe de ti! Ah! Vai tomar tudo! Tu estás acreditado! Não estou! Ah! Estou com uma... Ah! Não! Estás ali embaixo! Desculpa! Porra! Porra! Eu estou longe de lá! Já estou de ali há muito tempo! Vai te lixar! Ah! Gabi! Vai te lixar! Estás com um creper na casa! Estás ali! Estás ali! Porra! Não! Estou tudo! Eu estou com pouco de vida! Não! Não! O meu conceito de mim morreu! Tu te ajudas ali em casa! Ei! O Gabi! Eu voo tudo! Ei! É muita coisa! Ei! Desculpa Gabi! Eu não estava à espera que estava aqui o Creeper! As coisas estão todas soltas, meu! Pega rápido! Não! 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 Não tenho lugar! O que eu faço meu? Não tem lugar meu! Eu tenho que me matar. Mano! Para ir para aí으면! Fogo! Ai! Puto! Soga casas! Mas porquê! Porquê? Mas porquê tem? Olha! Vou bater mais o coarse officers, meu! Um máximo! Fogo! Nem que é casa, man! Já me perdi. Tu e no mapa! Ei naquela casa branca! Eu não tenho mapa! N'oé qual eu estou? Estou a chegar. Estás, estou para frente. Ah, tu não tens nada. Puta... Não explodiu nada. Eu estou com o pai da puta vida. Ei, não me lixas. Não me lixas. Ei, estima-me a bota. Não me lixas. Pessoal, não sei bem qual é que nós somos. A sério. Nós somos os... Azuis. Estamos a partir de 3 a 0. Amigo, ataca. Atrás de mim. Ai, que nervos. Atrás de mim. Ai, que nervos. Atrás de mim. Eu vou matar-los. Eu vou matar-los. Não, calma. Ok, queijo. Não, não, não. Não, não. Olha o meu queijo. Olha o queijo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, dois. Não, 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 não. Olha o queijo. Sai da minha beira. Ai, eu estou morto. Oh, meu irmão, onde estás? Estás aqui. Onde é que há queijo? Não, não, não. Oh, Gabi. Oh, Gabi. Não todos. Nós estamos a perder 3 a 4 a 0, pessoal. Ah, nem queijo. Oh, Deus, meu irmão. Se fazer uma... Se fazer uma... Se fazer uma coisa... Tu nem vais saber aonde que eu estou. Olá. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. O que a gente está a fazer? Ai meu nome é Licky... Acabe a acusar. Mas eu não te vou matar. Mas não... Eu sei. Eu não. Sai da minha beira. Tu diz que este para aqui, já. Ah! Amor! Não, pode, pode! Não, pode! Vocês estão atrás de mim! Por favor, pode! Agrund de que pessoas estão atrás de mim! Por favor, por favor, por favor! Por favor, por favor! Por favor, por favor! Por favor! Por favor! Já não estou mais, já não estou mais, Ander! Ai, ai... Que susto! Estou com umada percrita, meu! Eu sabia que todos os cães iam correr atrás de ti! F*** meu! Fiquei com medo a pouco de vida meu! Eu por te ver engraçado teu correr da rata! Pois meu! Eu ia morrer! Eu estava com medo a pouco de vida! Eu teria para seis de vida ou sete! Seis ou cinco por aí meu! Que louco! Dois meus! Pera! Dois meus cães! Caralças! Isto é muito comum! Sai da frente! Sai daqui! Ué! Quase morri meu! Assenta-te! 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 Olha! O tripeiro está dentro! Mata o tripeiro! Onde vais destruir isto tudo? O tripeiro! O tripeiro entrou! Junto ao jogo! O gajo está aqui dentro! Mas ele não pode entrar filho da mãe! Já sei onde que ele está! Espera! Bora a dormir! Ah não! Mas não! Ah! Bora! Boa! Uh! Que filha da mãe! Ele ia destruir certeza tudo! Isto é meu! Ai filha da mãe! Andas a fugir! Parte de chamas! Ai desculpa cão! Ai não! Desculpa cãozinho! Este é meu! Não! Não é meu! É na capa de entornado! Oh José! Obrigada pessoal! Oh José! Oh José! Eu vou jogar vale tudo! Eu não sei o que é que é! Mas eu vou jogar todos os modos duas vezes! Pelo menos! Pelo menos umas duas! Vá 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 vá! Quer mais cães! Isso! E é! Eu também quero! Bora lá pessoal! Espera! Como que se faz? Se inscreve no canal, ative o sininho, deixa lá que compartilha com tanta gente e bora lá! Como que se faz Davi? Como que se faz Davi? Oh cão! Olha bem! Eu quero que eles fazem filhos meu! Eu também quero mais um! Senta-te! Tem que ter osso! É osso! Não é carne! Vá mais filhos! Eu tenho bem conhecimento! Eu não consigo dar osso meu! Por que? O que é? Não é com. Eu sei com carne! Mas carne o que é? Ah carne! Carne! Normal! Carne! Pode ser qualquer! Pode ser cru? Pode! Eu não consigo dar mais! Mas já é demasiado! Mas olha quantos luvos é que eu tenho! Isto aqui vai ser aqui na guerra! Ui! E tu como foi atrás ti? Nem penso! Puta aqui um conteúdo! Ah tão cães! Morri foda-se! Lemos quando os cães morreram na guerra? Ainda bem que ficou vivo o meu mimo! Os meus cães! O que é isso? Ai oh! Tais-me ajudar! Boa! Toma! Não apetece-te fazer aqueles headshots no Fortnite? Ah porra puto! Eu não acredito! Eu dei headshots e o gajo não morreu! Vai Gabi! Levanta-te uma vez! Não levanta! Anda! Eu estou a mexer na minha cara! Também! Eu sei onde estamos os homens! Bem fácil! É! Oh está aqui um Creeper! Gabi! Gabi! Que sorte! Agora não é brincadeira! Agora é sério! Não! O que é? Olha onde está aquele Creeper! Eu vou matá-lo! Eu vou matá-lo! Não! Isso eu trago por aqui! Não! Que sorte! Olha isso! Que sorte! Oh Gabi! Vai matá-lo! Eu não vi isso! Oh Gabi! Eu não vi isso! Como que... Como que... What? Não! 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 Deve ser... What? Como que não acertou nos flores? Meu... Ou não... nos flores... Numa coisa... Com licença pessoal! Como é que eu não acertei? Eu nem estou a fazer live porque eu estou a dizer com licença pessoal! Eu não posso! Ah, eu não posso! Porque vocês estão aqui! E eu disse pessoal! É tipo como tu! AAAAAAAA! Gabriel saiu do grupo! Ok! Onde que é para kickar o Gabriel? Não! Não estou branco! Eu vou fazer uma live de Farface! Eu vou fazer uma live de Farface! É dizer que você está a copiar o Leon! É a dizer que só tenho 0 vilizações. Eu não. Sim, estás a ver que tu tens 0. Não, nem tenho. Ah não, ah não, ah não. Ah não, desculpa, trolei, tens 1. Aqui marca 0, mas já tenho 1. TEMOS MULACIA! É o que você leva daqui, pessoal? Tenta não rir? Não, eu não consigo. Como assim não consegues? Eu consigo fazer, mas vai dar bom trabalho. É só procurar vídeos de tenta não rir. Eu vou fazer, puto, eu vou fazer. O que fazes tu? E como que tu vais bater tipo o ecrã? Tipo, se não conseguirem ver o ecrã e isso, como que vais fazer? Não sabes? A minha cara? Sim, a tua cara e mostrar o teu ecrã. Eu vou tentar não rir. Tipo, como o Ant, por exemplo. Eu não vou fazer como o Ant. Eu não vou fazer como o Ant. Eu não vou fazer como o Ant. Eu vou fazer. Eu sei fazer isso. Bem fácil. Eu tenho uma aplicação disso. Tem uma aplicação disso, meu. Muito boa. Consegues editar e ainda por cima quando eu posso ir ao YouTube e assistir com a câmera e eles conseguem me ver. É tipo o Ant. É tipo como o Ant. Vai ser boa. Eu sei fazer isto porque meu irmão me assinou, meu. É uma técnica que ninguém não sabe fazer. Eu sei. Espera. Deixa ver. Eu vou juntar aqui os vídeos. É, eu sei. Porquê? Eu posso fazer uma live de... Não sei. Eu posso fazer uma live, mas não sei qual live que eu vou fazer. Vai-te varface, se quiser. Varface, varface não. Assim, eles vão dizer que eu estou a copiar. Não, putz. Eu não vou reclamar, putz. Putz. Cala, putz. Cala, putz. E é? Não faz. Já está. Já estou lá dentro. Já estou lá dentro. Já estou lá dentro. Já não jogo a pacotes, meu. Não a pacotes. Tipo a... Eu estou a brincar. É tipo a uma semana a pacotes, meu. Oh, eu joguei muito agora. Matei quatro ou cinco neste momento. Eu vou bater muito em vocês. Tchau. Não. Alguém não é mal. Eu vejo muito mal. Eu ainda sou mais amigual. Eu também não. Acabou-me aí, Matheus. Acabou. Não deixe-nos em multa. Agora acabou. Toma. Olhando-te. Não. Melhores amigos nós dois, ok? Sim. Para sempre. O canal dele não empresta. Sim. Eu vou ter mais isso que o YouTube. Sim. O que é que eu ouvi? Não sabia. Ah, o que é? Estamos a brincar, Mateo. Não. Eu sabia que tu não nos meteste em multa. Porque eu ouvi-te respirar. Ei. Eu ouvi-te respirar. E agora... E assim eu sabia que não me meteste em multa. Eu ouvi o barulho do Minecraft. Eu ouvi-te respirar. Entra! Tchau! Estamos a brincar. Estamos a brincar. Estamos a brincar, Man. Não fiz nada de mal, meu. Agora vocês querem ficar melhor. Estrola-mos. 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 Estrola-mos não! Para! Estrola-mos. 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 Ali tensei. Lênice estávis falando as melhores amigos. Estrola-o. Estrola-mos. Estrola-os. Eu não seiら Oakley. Estrola-os. É verdade? É verdade o que a gente vai Statement. Está negativo. Estrola-os de um dia. Estrola-os. Estrola-os. Eu também. Não, eu não vou fazer trocha. Quando eu ouvi e senti mal. O Matheus está fazendo fingir. Eu sei. Eu não estou brincando. Ah não, eu já ouvi o Matheus chorar assim. Foi bem engraçado. O que? O que? O Matheus chorar foi bem engraçado. Eu não estou brincando. Que fake moço. Pior que eu posso ir de casa. O Matheus quero te rir. Vou cá. Pessoal eu vou acabar a live. Espero que tenham gostado. Se gostaram já sabem. Deixem o like. Se inscrevem no canal. Ativem sininho. Tchau. Tchau.